A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Queridos amigos, iniciando mais um programa, ensinamentos de Paulo de Tarso. E Paulo realmente é brilhante como Paulo, por ter superado o Saulo que ele era. E para isso, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reencarnados e qual é o nosso propósito, qual é o objetivo. No livro dos Espíritos, no capítulo 2, vem falando sobre a encarnação dos Espíritos. E os subtítulos são o objetivo da encarnação, a alma e materialismo. Nós precisamos sempre estudar o livro dos Espíritos para compreendermos a nossa vida. Para nos compreendermos como Espíritos que somos, porque nós nos confundimos por estarmos reencarnados. Muitas vezes nós vivemos mais as questões materiais do que as questões espirituais propriamente ditas. Como a matéria está mais próxima e nos dá a sensação do ter, do querer, do gozo, de se apropriar dessa satisfação. E aí, muitas vezes, nós desperdiçamos a nossa vida, a nossa reencarnação, apenas focado nessa questão de viver a materialidade. Para a gente entender Paulo de Tarso, para entendermos e absorvermos os ensinamentos dele, nós precisamos estar estudando a par a par as perguntas do livro dos Espíritos. Porque, na verdade, a proposta da doutrina espírita, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é para nos apropriarmos conscientemente do conhecimento da doutrina espírita. Para que não fique apenas também no nível do conhecimento, mas que sim, que possamos vivenciar esse conhecimento. Então, nós estaremos também recorrendo às perguntas do livro dos Espíritos para entender essa proposta de Saulo. Porque, muitas vezes, nós achamos a mudança de Saulo para Paulo de Tarso, e muitos segmentos religiosos vêm dessa forma, como a teoria da graça. Jesus apareceu, ele foi um agraciado, e aí ele ficou bonzinho e tudo mudou na vida dele. Mas sem esquecer o grande esforço dele. Sem esquecer qual é a proposta da reencarnação para todos. Não foi para Saulo. Saulo não foi um privilegiado. Então, na pergunta 132, o Kardec pergunta, Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ué, por que a gente tem que nascer? E que objetivo é esse? E os Espíritos respondem, uma resposta até longa, Mas, logo no início, eles falam assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o nosso objetivo é chegar à perfeição. Andar mais rápido ou mais devagar é uma decisão pessoal, íntima, que não foi a do Saulo. Saulo, quando se percebeu, quando se conheceu, que nós já estudamos essas perguntas no programa passado, ele realmente fez valer. Continuando respondendo a essa pergunta 132, os Espíritos dizem, né, para uns, para alguns encarnados, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o Espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí nós enxergamos dessa forma, que é uma questão de nós decidirmos. Tem uma outra pergunta, aqui no Livro dos Espíritos, que eu, quando eu cheguei na doutrina, eu fiquei, assim, muito impressionada com essas perguntas, porque são tão objetivas, e eu fiquei, assim, impressionada e assustada por eu estar vivendo até aquele momento, eu tinha uns 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos, e nunca tinha percebido, assim, do objetivo real da vida. Eu me lembro que eu ficava, às vezes, me questionando, poxa vida, por que eu nasci mesmo? Será que foi para fazer isso ou aquilo? Então, vinha alguns questionamentos na minha vida, e, quando eu cheguei na doutrina, ficaram tão claros. Olha essa pergunta que o Kardec fala, a pergunta 117, olha só, depende dos Espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Veja que isso aqui parece muito com a questão que nós estudamos no programa passado, que é a questão 909, quando o Kardec pergunta se a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas mais tendências, e evoluir nesta reencarnação. Lembra? E os Espíritos dizem que sim, que o que falta é vontade. E nessa, ele diz, depende dos Espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Então, cada um de nós tem que pensar, eu estou apressando o meu progresso? Eu estou estagnado? Porque ele também faz uma pergunta sobre essa estagnação. Qual a velocidade que eu estou dando, objetivando o meu progresso espiritual? Me enxergando como Espírito evoluído? Me sentindo um Espírito em evolução? Desejando ser um mentor? Desejando ser um Espírito de luz? Um Espírito superior? Cada um de nós tem que refletir. Você tem essa vontade? Isto passa por você? Porque, quando ele diz, depende só dos Espíritos, se apressarem rumo à perfeição? E sabe qual é a resposta? A resposta é certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? E ele dá esse exemplo e nós podemos pensar, refletir, se na nossa na nossa trajetória, se nós estamos sendo uma criança dócil ou uma criança rebelde. Quando as provas nos chegam, nós objetivamos, né, vencê-las, concluí-las com tranquilidade ou com calmaria ou com rebeldia. porque se não, nós vamos ficar sempre sem saber o rumo que tomar. Vamos ficar sempre achando, como muitos acham, da teoria da graça, que o Paulo foi agraciado pela visão de Jesus. Que ele foi um escolhido de Deus, foi um escolhido de Jesus para se tornar Paulo de Tarso, como se fosse um presente para ele. quando, na verdade, ele entrou no processo de autoconhecimento e na identificação de si próprio fez um programa de vencer as más tendências, ele, por si só, apressou o seu programa rumo à perfeição baseado na sua vontade, desejando ser diferente, desejando um algo mais. E é nesta proposta que nós temos que trazer Paulo de Tarso para os nossos dias. Chega de Saulo de Tarso, porque nós vamos estudar a personalidade de Saulo, o comportamento de Saulo, a reflexão e a mudança para Paulo. Então, chega de Saulo na nossa vida, vamos deixar de ser Saulo, vamos buscar Paulo, vamos buscar esse Paulo que já existe dentro de nós, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, as sementes divinas estão em nós, basta termos vontade para desabrochar todas essas sementes. Para enriquecer o nosso estudo dessa pergunta do livro dos Espíritos, a 117, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo tem o item 25, que São Luís, ele nos dá uma mensagem, na verdade, ele responde a uma pergunta, essa pergunta é em torno da necessidade da encarnação. Perguntam para o Espírito São Luís, no ano de 1859, a seguinte pergunta, será a encarnação uma punição e somente os Espíritos culpados estão sujeitos a ela? E ele, São Luís, responde desta forma, a passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir por meio de ações materiais os planos cuja execução Deus lhes confiou. Então, a nossa vivência, a nossa relação com a matéria, ela tem esse objetivo porque ela é como um meio, a matéria é um instrumento para a nossa evolução, ela não pode ser o objetivo da nossa encarnação. Nós podemos viver as coisas, ter as coisas, possuir sem ser possuído. o Saulo, ele era possuído pelo mundo, ele era possuído pelas ideias, ele era possuído pelos rótulos, o rótulo da religião dele, o rótulo do cargo que ele exercia, o rótulo da posição social que ele exercia, ele estava preso à matéria, não aproveitando o instrumento da matéria para provedir, ele como o Saulo, mas sim, ele era um possuído pelas questões materiais. Quando ele na reflexão e ele dá o passo e muda para ser o Paulo de Tarso, aí sim, ele de possuído, ele passa a possuir. E quem possui com calma, com tranquilidade, ele elege a vida espiritual, o progresso espiritual como realmente a coisa importante a se fazer na vida dele. E o São Luís, ele fala, a resposta é muito grande, eu não vou ler toda, mas ele fala aqui uma coisa muito interessante sobre essa necessidade da encarnação. As palavras dele, do São Luís, ele diz assim, olha, aqueles que cumprem essa tarefa, essa tarefa o que? Da encarnação, de viver as questões materiais, mas objetivando a evolução espiritual. Então, aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. veja que isto aqui vai de encontro àquela velha frase que muitos espíritas falam, a natureza não dá salto, tem que ir devagar, porque nada muda tão rapidamente, não é isto que o Saulo comprova quando ele se transforma em Paulo e não é isto que o São Luís está falando para a gente, ele está falando que quem cumpre mais rapidamente, óbvio que vence melhor, mas o que que faz cumprir rapidamente esse nosso planejamento espiritual? É a nossa visão de mundo, refletindo, você tem uma visão de mundo material ou espiritual? As coisas que te afligem, as coisas, as situações que te colocam em perturbação que você pode realmente afirmar, poxa, essa é uma grande aflição que eu tenho, essas aflições, elas são de ordem material ou ordem espiritual? Nós precisamos identificar para sabermos a energia que nós estamos gastando, o fluido que nós estamos gastando, se realmente vale a pena gastar esse fluido, porque muitas vezes adoecemos por questões puramente materiais, por questões que se nós não dessemos tanta importância, nós teríamos uma vida melhor. E aí, cada um tem que pensar um pouquinho sobre isso para valorizarmos as coisas corretas. Quantas pessoas infartam, perdem a sua vida, deixam de colocar em prática o seu planejamento reencarnatório, porque infartaram, porque tiveram perdas financeiras, porque pessoas queridas desencarnaram e não sabem conviver com a frustração da saudade, com a frustração da perda. Isso porque tem apenas uma visão material de mundo. E essa visão material ela não está, é associada à questão religiosa, porque tem muitos espíritas que continuam com essa visão material. Será que é o meu caso? É o seu caso? Esses estudos eles servem para isso, para que a gente reflita, não é para ninguém ficar deprimido por se achar que poderia estar numa situação melhor espiritualmente falando, não. Esses estudos eles servem para o nosso adiantamento. No item seguinte, Allan Kardec faz uma explicação disso que o Luiz falou, né, que o São Luiz falou. No item 26, que também é longo, nós não vamos ler tudo, o Kardec também faz essa comparação ao estudante, né, o estudante apenas chega aos graus superiores após ter percorrido as séries que conduzem até lá. Agora, o estudante é esforçado em curta caminhada e nela encontra menos dificuldades. e até na própria universidade nossa, muitas vezes o aluno ele pode antecipar algumas matérias para concluir mais rapidamente o curso superior. E o Allan Kardec faz essa comparação aqui e ele ainda fala mais um pouco dizendo as palavras de Allan Kardec aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral pode não somente encurtar a duração da encarnação material mas vencer de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Saulo fez essa opção de querer encurtar esses degraus de querer avançar. Isso foi uma decisão dele e nós podemos fazer a mesma coisa? Sim. Por que não? É uma questão de livre-arbítrio e no livro dos espíritos tem uma parte que vem falando do livro do livre-arbítrio no capítulo 10 que fala da lei de liberdade a questão 872 é uma questão muito interessante porque nós vemos que todos os assuntos são abordados pelos espíritos com o único propósito de cada um de nós sentir confiança e acima de tudo sentir vontade para vencer. A questão 872 do livro dos espíritos olha esse parágrafo A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim A pessoa não é fatalmente levada ao mal Os atos que pratica não foram previamente determinados Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino Por isso que Saulo ele usou o livre-arbítrio para ter aquele comportamento e ao mesmo tempo que ele se conhece se percebe e decide mudar ele usa o mesmo livre-arbítrio a mesma lei a mesma vontade para ser diferente porque ninguém nasce para pedrejar alguém ninguém nasce para matar alguém ninguém nasce para causar um mal à sociedade Quando isso acontece é pelo mau uso do livre-arbítrio da mesma forma que Saulo até usando bons argumentos porque ele usava o argumento da religião da fé do conhecimento que dentro da lei da época que era legalizado que poderia ser apedrejado nos mostrando que nem tudo que é legal é moral mas ele usando o livre-arbítrio dele se escondendo até por trás das leis de leis severas leis cruéis ele agia com uma personalidade na hora que ele mudou o que ele quis mudar pela vontade ele usou o livre-arbítrio para uma outra forma ele teve uma educação diferente e aqui na questão 872 que ainda aborda o livre-arbítrio olha que interessante esse outro parágrafo dizendo assim cabe à educação combater essas más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral xergar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene e fica esse grande compromisso com a educação para que essa nossa educação seja voltada para uma educação moral para nós nos educarmos moralmente para nós darmos exemplos de educação para nós como evangelizadores que somos que todos nós somos evangelizadores porque se somos cristãos se estamos dando exemplo alguém está percebendo esse exemplo então a evangelização infantil ela não só se dá dentro da casa espírita num determinado horário dentro de uma sala de aula não todos nós estamos evangelizando a todo instante como o Saulo quando se transforma em Paulo ele passa a ser um evangelizador através das suas atitudes das suas ideias mas acima de tudo pelo seu comportamento moral e tem uma outra questão a 118 que o Kardec pergunta mas os espíritos podem degenerar ou seja ele pode falir ele pode andar para trás ele pode regredir e aí a resposta é não à medida que avançam compreende o que os distanciava da perfeição quando a gente percebe essa falência moral é porque na verdade ainda não havia conquistado a virtude quando nós falamos assim eu perco a paciência e causo uma confusão danada na verdade ninguém perde a paciência a paciência não estava conquistada então continuamos o que? embrutecidos porque uma vez uma virtude conquistada nós jamais perdemos então toda vez quando a gente se refere a uma perda de uma virtude é porque na verdade aquela virtude ainda não não está concretizada na nossa vida no nosso dia a dia então essas questões do livro dos espíritos é para que a gente para iniciar esse estudo de Saulo essa mudança de Saulo para Paulo para entendermos que esta mudança foi uma decisão dele livre-arbítrio dele uma compreensão da vida ele que não tinha o livro dos espíritos para ser o seu guia para ser o seu manual de bem viver para bem morrer e bem progredir e ser um espírito de luz hoje nós temos nós temos o livro dos espíritos nós temos o evangelho segundo o espiritismo e temos esse exemplo vivo de Paulo o que que está faltando para nós decidirmos caminhar rum ao nosso progresso espiritual para sermos já conquistarmos esse nosso lugar de espírito evoluído então fica por hoje essa nossa reflexão muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima o amor no o ou o insan